Meus amores, a Bianca ainda vai me processar por conta desses meus amores, olha esse óculos Miga, vamos lá, rapidinho, esse vídeo nós vamos falar, vou falar pra vocês, vou relatar tudo que eu passei dentro da Macumba, no Candomblé, quando eu frequentava, então não seja intolerante Venham entender e ver o que aconteceu comigo dentro desses locais, que eu tenho certeza que vocês vão dar muita gagalhada Então vamos começar o vídeo Ganhei uma barraca velha, foi a cigara que me deu Vamos lá Então, meus amores, o que que acontece? Eu venho de uma família muito pobre, vocês sabem muito bem disso E teve um período da minha vida que a gente começou, que eu comecei a conhecer gays que em Minas Eu não conhecia, a gente conhecia uma, duas, né, que não frequentavam Macumba, não falavam nada disso A vida era baile funk, era um outro tipo de vida Então quando eu vim pra São Paulo, eu entendi que as meninas gostavam de Macumba e frequentavam Macumba Até aí eu achava que era algo errado, porque em Minas não se falava, não tinha essas coisas E quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, não gente, pelo amor de Deus, eu não quero e não vou frequentar esses lugares e tal E acabou que eu me rendi, uma amiga me levou, me rendi, cheguei lá e gostei daquilo que vi, né Perdão se eu digo alguns nomes na hora de pronunciar errado, é porque eu sou leiga, eu não entendo, tá Eu ia ali pra comer e pra beber no fim da noite Até, calma que vocês vão entender minha relação, tá Então comecei a ver aquelas danças, a cantiga, a música, não sei como é que se fala, o axé, tocar Os tambor, os tabacos, os bagulho lá, achei mó barato aquilo, aquilo me encantou, me fascinou Então eu comecei a ir porque gostava de ir, porque achava legal aquele ambiente Embora eu não entendia nada, não sabia como é que funcionava, nada ali dentro E tudo se resumia, a primeira vez se resumiu, foi o que? Eu, no fim das contas, indo ali pra beber e no fim das contas, no fim da noite, dando pro Zé Cad, né E comer também, era o que funcionava Aqui, gente, olha quem vem roubar cena no vídeo Vai Estava dormindo até agora, por que que vem em cima da mãe? Vem a mãe falar, aí vem pra cima Deixa a mãe fazer o vídeo, deixa Não, vai lamber minha boca, comedor de cocô Vai deitar, vai E aí a gente começou a fazer aquela cena Ah, ela não vai me incomodar hoje, já não vai, deixa eu fazer o vídeo Foi pra lá Aí começamos, aí comecei a ver aquela cena de beber, de tocar, e ele voltou O que que você quer? Seu papá tá ali, deixa a mãe fazer o vídeo, deixa a mãe se concentrar Se eles não tem noção, a cena que ela faz Bom, e se estica Bom, mamãe, eu me estico toda Eu faço alguma coisa toda Vai, deixa eu fazer o vídeo Vai, 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 não começa Eu já vi que a Anitta, quando eu começar a fazer vídeo, eu vou ter que prender ela E a gente começou Aí eu comecei, né, aquela noite de coisa A primeira vez Aí fomos a segunda vez, no final de semana Aí, a segunda vez já foi diferente Aí já me deram uma comida numa palha Pra comer de bambu De banana Foi muito legal As cantigas, as músicas Foi muito bacana, eu comecei a gostar E comecei a me divertir Aí toda vez que eu entrava numa cumba Vinha um homem vestido capa preta Vestia e falava Sua moça, você é minha Sua moça, você é minha Eu ficava apavorado Eu morria de medo daquilo Só que eu sempre acreditei Desacreditando Sabe aquelas pessoas incrédulas? Conheci uma travesti Que não tinha cheia nenhum na rua Bicho ia pra rua pra apanhar Só sabia roubar Porque não ganhava Então tinha que roubar pra comer Mas eu era uma pessoa boa Apesar de ser um ladrão, né Roubava no beijo Sem a pessoa roubar, porque ela nem via Quando via, já tinha sido roubada Não é que ela roubava na tora Na maldade de com faca Nada disso não Ela beijava as maricona Vivia apanhando de maricona na rua A bicha não tinha cheia A bicha não tinha cheia Pra ganhar dinheiro Pra trabalhar na rua Aí um belo dia ela falou Vamos na casa do meu pai de santo Eu peguei pra senhora Essa bicha coisa que é dela Não porque eu sou do santo assim Porque eu sou do santo assado Porque eu sou do santo assim Porque eu sou do santo assado Eu falei, vamos Bom, no fim das contas Eu vou comer, beber E no final da noite A gente ainda não puse a cat Fomos bicha Chegamos lá Eu tinha um tacho enorme No meio de uma fogueira Um tacho grandão No meio de uma fogueira E do lado dos tachos Aquelas brasas vermelhas Aí começou a rodar E vira daqui e vira de lá Daqui a pouco eu vejo a bicha Vem a equezeira Pensei comigo, né Vem a bicha equezeira Vem a truqueira Aí chegou a truqueira Eu falei, nossa senhora Que bicha mentirosa Pensei comigo, né Porque ela não era uma pessoa De confiança Era um tipo de pessoa Que roubava Era um tipo de pessoa Que aprontava E aprontava muito Eu falei assim Impossível uma entidade Um orixá Alguma coisa Pegar nessa bicha Não ser coisa ruim mesmo Aquelas coisas Que a gente não procura Iniciar o nome Da porta da nossa vida Da nossa casa pra fora Aí começou Fizeram uma roda O pai de santo Fez uma roda E fez todas eles passarem Aí os santos virados Começaram a andar Em cima da brasa Em volta do caldeirão Passava em volta do caldeirão Pisando naquela brasa Pegando fogo E olhando aquilo Eu falei, meu Deus do céu Que babada é esse, bicha Que babada é esse E tá Começa a ver, começa a ver Aí não bastasse isso Aquele caldeirão Cheio de dendê Que ele fazia umas bolhas Assim, ó Pois toda, toda Todos aqueles Que estavam virados de santa Ali acabavam aqui No fim da Na dança Eles enfiavam a mão Dentro daquele tacho Pegando fogo E saia cantando Dançando E cantando, dançando E eu apavorada Com aquilo Apavorada Chegou a vez dela Falei, pronto Agora eu quero ver A quiseira se desencorporar, né Rapidinho Agora ela se desencorpora Pois não, querida Eu acho que o orixá O santo que tava na cabeça dela Sentiu Eu acho que sentiu, mano Que eu tava Como é que se diz? Que eu não tinha Que eu não confiava No cavalo dele Que eu não confiava nela Que eu achava que era mentira Que era humanamente impossível Ela fazia aquilo Ela não só dançou na brasa Como ela enfiou a mão Dentro do tacho Dentro do tacho Mas lá dentro Que ela ampliou a mão dela todinha Como ela pegou o tacho Aquele tacho enorme Botou na cabeça Aquele troço Pegando fogo E borbulhando Começou a dançar Eu me arrepiei Todinha Quando eu vi aqui Falei Pronto Agora eu peço a go E acredito Que ali tem alguma coisa De verdade, né Aí ela botou Dançou Com aquele negócio Na cabeça Escorrendo na mão dela E as bolhas caindo Depois colocou aquilo De novo no chão Aí depois acabou tudo Se desincorporou E aí chegamos No fim da noite Eu cheguei nela E aí, mona Tudo bem Que eu fui pesquisar Os braços A mão dela Não tinha nada Os pés Não tinha nada Nada, 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 nada Bicha Eu fiquei apavorado Aí eu falei Mona, mas você tem um babado Como é que você não tem Acha na rua Vive tomando conho Vive apanhando Aí ela explicou pra mim Que o santo dela Não aceitava nada Daquilo que ela fazia O santo não aceitava Que ela virasse Travesti O santo não aceitava Que ela se prostituía O santo não aceitava Que ela se drogava O santo não aceitava Que ela roubava Então ele julgiava dela Castigava ela Ela não ganhava dinheiro Na rua E ainda apanhava muito Ela apanhava horrores Na rua, bicha Não sei nem se tá viva Até hoje, mona Mas apanhava horrores E conversando com ela Sobre isso Porque eu acreditava Não, se você tem um santo Se você tem um orixá Você tem que ter axé E tem que ganhar dinheiro Eu conheci uma outra também Uma outra menina Que é travesti Que ela também incorporava E ela me mostrou O peito dela Tudo aberto Assim que ela tinha Botado silicone Ela virou de santo Um dia antes E o santo dela Falou que não queria Que ela colocasse silicone Que não era Para ela colocar silicone Ela era de Exumaré Se eu não me engano É Exumaré É cobra, né? Ela era de Exumaré E o santo falou Que não era Para ela colocar o silicone Que se ele colocasse silicone Ele ia judiar dela Aí falou isso Para o pessoal Diz que o pessoal Também não acreditou E ela falou Não, eu vou fazer Que é meu sonho Eu sou travesti Aí disse que a bicha Foi, botou silicone industrial No peito dela O peito dela Ficou a coisa mais linda Quando você coloca O silicone industrial Eles fazem Estilam um sutiã cirúrgico No Um sutiã cirúrgico Não, um sutiã cirúrgico Não Eles fazem Estilam um sutiã Mas com meia Só para dar uma coisa Aí eles botam As agulhas E vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Vai dando formato do peito Bota aqui para separar Bota nas laterais Para não vazar Mas sempre vaza, tá? Sempre vaza Aí depois que o bambu Disca o peito dela Ficou enorme Que ela botou dois litros Botou dois litros Mas esse litro Vai espalhando pelo corpo Todo o peito Ainda fica pequenininho Você tem que ir colocando E colocando E colocando E persistindo Para ele ficar E nisso o silicone Vai espalhando no seu corpo Esse é o veneno Não usem silicone industrial Diz que as bichas Que ela acabou de bombar Foi para casa Diz que chegou em casa Ela virou de santo Na hora de entrar Na porta da casa dela Ela virou de santo E caiu no chão Diz que ela raspava O peito no chão Assim, ó Igual a cobra Que ela se arrastava no chão Não ficou peito nenhum nela Nenhum Arrancou tudo O peito dela Você vai falar Que ela ficou com a cicatriz Cicatriz horrorosa aqui na frente Cicatriz não A marca, né Ficou com as marcas aqui na frente De ter se arrastado Diz que judiou bastante dela Então aí a gente aprende A acreditar A ter fé Um dia desse eu falei Não sei o que Da macumba chocotô Eu tenho essa mania De falar Chocotô pra tudo Eu sou intolerante Não tenho nenhum tipo De intolerância religiosa Até porque já vivi no meio Já me mataram Muito a minha fome O candomblé Macumba Quando eu não tinha o que comer Eu ia pra macumba Pra comer Me divertia muito também E agora eu vou contar Uma experiência minha própria Tá As pessoas perguntam Qual é o seu santo Qual o seu orixá E eu não sei te dizer De preciso Qual é o meu santo Qual é o meu orixá Qual é a minha pombagina Não sei te dizer isso Por quê? Porque uma dessas vezes Que eu fui Por pra comer Pra beber No fim das contas Transar com o Zequete No fim da noite Eu fui numa festa De Oxóssi A gente passou Tava todo mundo lá Se divertindo E biriri biriri Ainda não tinha começado O babado mesmo O macumbão mesmo Quando de repente Eu acho que foi Uma mãe de santo É Foi uma mãe de santo Ela entrou Com dois chifres De touro enorme Na mão Porque foi assim Que ela vai soprar E pensei que ela Fosse soprar o troço Na bicha Viado Boda Quando ela pegou Aquele chifre Que ela Deu aquela batida No chifre Eu senti lá dentro Do meu ouvido Fazer assim Sabe aqueles Como é que eu te explico Aqueles barulhos Que te dá Sabe aquele Que você sentiu Lá dentro do ouvido Eu senti aquilo Eu botei a mão no ouvido Porque aquilo Deu uma coisa Tão forte Agora Uma coisa que aconteceu Que eu achei muito interessante Sabe quando te dá Teto preto Que te dá Alguma coisa Que você faz assim Sabe Que fica tudo escuro Que te dá Um teto preto Eu simplesmente Lembro de ter Botado a mão no ouvido E vi aquele teto preto Sabe Que foi escurecendo Tudo Eu apaguei Literalmente Eu apaguei Acordei deitada Numa esteira Com um monte de chiclete Na cabeça Um turbante branco Um monte de pipoca Dos lados Um monte de coisa E a mulher falava assim Mais uma oxossa Minha casa só traz oxossa E eu Pelo amor de Deus Me tira daqui O que eu tô fazendo Eu desesperado Eu já não tava mais Com a mesma roupa Que eu tava E o que eu tô fazendo aqui A mulher Não Você tem que raspar Que seu santo Quer que você raspa Porque você bolou Porque eu falei Não quero saber Se eu bolei Se eu desbolei E agora Eu quero sair daqui E sair dali Não Porque você não pode Posso E vou sair Eu ainda era de menor Na época Falei que tinha E achava minha mãe Se eles não me deixassem ir Acabou que me deixaram Ela me explicou Que era muito perigoso Eu sair de dentro Daquele lugar Daquele jeito Eu peguei Não me interessa Aí já me deu uma lista Com um monte de coisa Pra comprar Que a gente ia fazer Aconteceu Eu falei Não quero fazer nada disso Porque nunca foi a minha intenção Ser da religião Eu comecei A frequentar Por fome Por amigas Porque comecei a gostar Da música Da música Da cantiga Não sei se é música A cantiga Que fala Perdão Comecei a gostar Da dança Comecei a gostar De todo o ritual Em si E acabou que aconteceu Isso Só que não era Aquilo que eu queria Não era aquilo Que eu almejava Eu nunca imaginei Que aquilo ali Podia acontecer Aí ela pegou Falou pra mim Assim Olha Você tá correndo Risco de vida Se você sair daqui E eu como sempre Mais uma vez Desacreditei Sete dias depois Eu fui pra uma balada Com umas amigas A gente dentro da balada Eu tomei sete facadas Perdi um pulmão Fiquei dois dias Em coma Sete dias depois De ter saído De dentro De um candomblé De supostamente Ter bolado Aí dali Eu também fiz Uma promessa Pra mim Que eu nunca mais Frequentaria macumba E nunca mais fui Até hoje Nunca mais fui Até hoje Aí trabalho Ah você já fez trabalho Você já deu buri Você já fez essas coisas Eu acho que hoje Eu preciso de um buri Urgentemente Pra fazer uma limpeza Bem legal Bem bacana Que eu gosto de rodar Em todas as religiões Mas uma vez Uma moça Uma trans Falou pra mim Olha você vai viajar Pra Europa A gente precisa fazer Uns trabalhos Pra você Eu falei assim Tá mas Sabe quando você faz Uma coisa Seu coração fala Que não é pra você fazer Eu fiz Ela começou a botar Um monte de engano Espetado com não sei o que Começou a botar Um monte de coisa Eu falei assim Gente Meu coração falava Não faz isso Não faz isso Não faz isso E eu falei Vou fazer Fiz A mulher insistiu E eu fiz E eu acabei Tomei um sacode Na fronteira Que foi babado Bicho sacode Menina do céu Nunca tinha tomado Um sacode tão grande Eu acho que na mesma hora Vinha aquilo na minha cabeça Se eu fosse pra me passar direto Como eu sempre passei Não ia tomar o doce Que eu tomei Não ia E tem um outro episódio Também Na época Eu trabalhava no Poupa Tempo Eu tinha um homem Chamado André Que o diabo Atenha Porque aquilo ali Era coisa do demônio Ele foi casado Com uma travesti Que foi assassinada Na Europa A falecida Roberta Galvão Acho que quem é Da minha época Lembra do finado Lembra da falecida Que era um ser humano Maravilhoso Esse cara Se já tentou ficar comigo Eu não quis Digamos que Como é que eu posso falar Sem comprometer Digamos que eu sempre Fui um tipo de pessoa Que eu frequentei Todos os tipos de ambientes E sempre fui muito querida Então eu era intocável Então por isso Que ele não me fazia mal Não me cobrava Não me batia Como geralmente Ele fazia com outras E eu estava trabalhando No Poupatempo Naquela época Era posto de gasolina Saia e já andava na Dutra Eu parado assim Esperando No meio da Dutra Esperando um cliente No meio da ponte Que já vai direto Para a Dutra A bicha só grita assim Manda a moto A moto acelerou O cara todo encapuzado Com aquele capô preto Ele não estava de capacete Estava com capô preto Só com moto Ficava o olho E a boca para fora A moto veio em cima de mim Sabe quando você fica parada Você não consegue Você não consegue Se mover Estátua Eu parei Não sei o que que deu Nessa moto Com essa moto frio Esse cara pulou Até eu não sabia Que era esse André Pulou por cima da moto Ele se arrastou E caiu A máscara saiu Ele arrebentou A cara dele todinha Caiu nos meus pés Todo machucado Todo quebrado Aí eu vi que era ele E ainda dei a mão Para ele levantar Aí tinha uma menina Chamada Bianca Que eu não sei se é viva ainda Que ela tinha sete saias Uma pombagira E falou Olha amigo A gente tem que fazer um trabalho Para tirar esse cara da sua vida Porque esse cara vai te matar E até eu acreditei Porque ele tinha uma perseguição Comigo Gente aquele homem Me perseguia Aquele homem me perseguia Mas não fazia nada Porque eu tinha as costas quentes Aí ela falou Vamos fazer um trabalho Aí ela falou Me dá o dinheiro Que eu vou lá e compro Deu o dinheiro Ela falou Vai para a minha casa Chegou na minha casa Ela virou de sete saia Fez e aconteceu Daqui a pouco Ela falou assim Olha você não tem que ter pena Eu falei Não tem que ter pena De que? Aí eu vi ela botar uma galinha Dentro de um tacho Falei assim Ai Mona Tadinha da bichinha Já pensei comigo né Vai deixar a bichinha Aí até morrer Aí a sete saia fez Cantou Dançou Arrasou Babado Senti realmente A presença dela ali Bicha do nada Essa bicha A sete saia fala Não é para você ter pena Ela falando daquilo Eu não entendia O que ela queria fazer Mona do nada Até assim Na galinha Botou fogo na galinha Eu comecei a gritar A galinha saiu correndo Atrás de mim Eu gritei Eu doitando E a galinha correndo Atrás de mim Até que a galinha Caiu no meu pé E morreu Caiu no meu pé E morreu a galinha Eu apavorado Falei Tadinha da bichinha Ela morreu Quebada Que morte Mas eu pensei Sabe comigo Porque eu fiquei desesperado Com aquela cena toda Aí a menina desvirou E vai Não deu nem sete dias Esse cara tomou Mais de vinte tiros Pararam com a moto Desceram da moto Pegaram a metralhadora E fizeram assim A metralhadora não É que fizeram a moto Você aperta Mas tomou vários tiros Nos peitos Morreu Isso é verídico Tem como testemunhar Que tem provas Tomou vários tiros Tomou muito tiro E morreu Logo Não deu nem sete dias Depois que eu fiz o trabalho Então eu não gosto muito Eu não gosto muito de entrar nesse mérito Porque assim A gente tem que acreditar Desacreditando E eu sou um tipo de pessoa Que depois disso aí Eu aprendi a circular Em todas as religiões Eu vou falar da minha experiência No próximo vídeo Como é que foi Dentro de uma igreja evangélica Não é que eu queria Deixar de ser o que eu queria Mas eu queria Deixar de ser gay Deixar de ser eu mesmo Mas eu queria Deixar de pensar em sexo De ser promíscua Porque na adolescência Na infância Com os hormônios A criança gay A criança gay LGBT Acaba evoluindo um pouquinho mais Tendo os hormônios Um pouco mais aflorados Porque não entende Não sabe Enfim Isso é discurso Para outro vídeo Então esse é meu relato aqui Sobre macumba Sobre candomblé Tem muitas outras coisas também Que a gente poderia falar Mas esse tema Para outro vídeo Então tem todo o meu respeito Ao candomblé A... Como é que se diz? A todas as religiões Acho Aí tem um nome específico O candomblé É... A macumba Em si Me escapou o nome Agoa aí Pela alguma coisa Que eu possa ter dito De errado E hoje Pretendo sim Como eu vou Na igreja Me borro de rezo Pretendo sim Fazer um buri Para dar uma limpadinha Sabe Tem muito tempo Que não faço É um buricinho De patrícia Estou estudando aí Essa possibilidade Não está fora Também como eu faço Meus trabalhos Dentro de casa Acender minha velhinha Ponte da guarda Dou uma passadinha De anil Eu também A gente tem que se proteger Né moda A gente tem que se proteger Porque infelizmente A gente vive num mundo Que a maldade está aí A solta Que é mais maldade Do que o olho grande Sangue de Jesus Tem poder Não é verdade? Beijo no coração de vocês Seguem com Deus Olha isso aqui Gente Não para Olha minha franguinha Olha minha franguinha Olha minha franguinha Olha minha franguinha Gente Olha essa carinha De inocente Que não tem nada De inocente Gente Olha Eu não sou inocente Não Eu não sou inocente Eu não sou Eu não sou inocente Gente Eu não sou Essa carinha Essa carinha de anjinho É tudo truque Beijo Fiquem com Deus Amo vocês E vamos respeitar Todas as religiões Ser tolerantes Deixa eu te contar um babado Você sabe da novidade? Hoje você pode ser membro Do meu canal O que você ganha com isso? Você tem direito Acesso aos vídeos De primeira mão Tem alguns vídeos Que é um pouquinho mais picantes Algumas lives Que eu falo um pouquinho demais Que está ali no privado E você que é membro Do meu canal Pode ver Por 14,90 Amiga Está sobrando um trocadinho? Aplica Aplica E seja membro Do canal Ajuda muito A titia No fim do mês Viu? Agora estou esperando Chegar uma quantidade De pessoas Dentro dos membros Que vocês também Vão ter direito A lives exclusivas Só para vocês Então se você Tiver um sobrando E quer ajudar A Tata Meu amor Seja membro Do meu canal Já curte Compartilha Segue a gente Obrigado por vocês Estarem presentes Na minha vida Se não puder Ser membro O importante É estar aqui comigo Assistindo Dando seu like Amo vocês Obrigada Beijo no coração Fiquem com Deus